Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Póra, ponte. Póra, ponte. Póra, ponte. Póra, ponte. O que é? Pode ir lá De prazer Certo, os quatro minutos Certo, a média Foi assim Quero ver Pai, praia Que foi o brilho Que fez de mim Oh Oh Na morte Oh Na morte Oh Oh Na morte Na morte Na morte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL